Então, quando a gente ficou sabendo que o Maicon não iria jogar, a gente sabe que todo jogador mais novo, assim, tem aquele frio na barriga e é normal. Então, eu já tratei de chegar perto dele, tentar tranquilizar ele, falei que ele podia tentar o que fosse que desse na cabeça dele, que a gente tava ali pra correr. Dei a tranquilidade dele de errar, falei, pode errar, fica tranquilo que a gente vai correr por você. Mas o Bidon é um jogador que até às vezes isso se torna até desnecessário pela qualidade que ele tem e hoje ele mostrou isso e espero que nas oportunidades que ele tiver seja disso pra mais, porque o Corinthians vai cobrar isso e a gente espera que ele possa retribuir.